Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai. A vigésima segunda Cavalgada Show de Itambacuri foi um sucesso. E toda a comissão organizadora agradece a todos os participantes e patrocinadores deste grandioso evento. E já contamos com todos vocês para o ano que vem, na vigésima terceira edição da Cavalgada Show de Itambacuri. Realização Sindicato Rural de Itambacuri. Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, papai.